Olá meus amores e minhas amoras, eu sou a Nayara Santana e sejam bem-vindos ao meu canal! E continuando o quadro clássicos inesquecíveis, hoje nós temos uma música toda especial, aquela lá do tempo da sua avó, sabe? É a música Você, isso mesmo, você! Como assim? Não entendi! Essa música é composição do Luiz Arthur e foi gravada por ele no ano de 1978, isso! Eu não falei que era do tempo da sua avó? Mas é uma canção belíssima e hoje vamos cantar essa música mais uma vez com a participação do meu querido Paulo Santana, meu papai, cantor, compositor Vamos lá! Ele que hoje está com um visual novo, né? Violão rosa, mas não se preocupa não, gente, o violão é meu, mas o tocador é ele, então vamos para a música! Você que está tão triste, escute, quero lhe falar Tudo não está perdido, levante e comece a andar Deixa o brilho tomar conta dos seus olhos Enxugue o rosto e vem cantar esta canção Vem, irmão, vem, irmão Não vá pensar que toda a vida fui feliz Também chorei, vivi tão grandes pesadelos Mas acordei Estava como você Assim tão triste, assim tão só Trevas me envolviam Pensei Sempre triste serei Mas me enganei Existe luz Me levantei Nasceu então Nasceu então A esperança De ser feliz Cristo encontrei E está escrito Cristo é o caminho A verdade E a vida Levante Levante agora E vem andar Por este caminho Que encontrei É isso, queridos! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo E semana que vem tem mais, viu? Deixa o like, compartilha! Estamos juntos! Um beijo no coração de vocês! Você Você Está no sol? É, cara! Está no sol Não, estou no sol Sim, senhora! Eu estou no sol Ai, meu Deus! Sério, vem cantar Por este caminho Essa canção vem cantar Meu Deus do céu A música Você É Você Ah, pelo amor de Deus, né? Ragasmada É rock e rock ou não? Amém Eu estou no sol 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 Eu estou no sol